Chadinho, ó, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você me disse que ia ser uma festa dos anos 80. Bolsa, barba e gastadeira, você acha que eles têm quantos anos? Eu não desperguntei nada. Ó, eu vou mudar a minha ideia, hein? Em vez de noite na pré-escola, acho que eu devia chamar noite no purgatório. Tô achando melhor. Pra mim isso aqui tinha que se chamar uma noite no museu. Gente, jovens, jovens do século passado, jovens amigos dos apóstolos, jovens, jovens. Um minuto de silêncio aqui na música. Porque agora eu gostaria de fazer o anúncio oficial, né? Afinal de contas, eu como organizador desta maravilhosa festa, eu digo que está aberto agora o glamuroso Baile do Paraíso. Chadinho, você fez o seguro disso aqui, desse baile? Porque é capaz de alguém aqui dar perda total. Amor, fica tranquila. Essa noite vai ser maravilhosa e você vai se lembrar pra sempre. Eu preparei uma surpresa. Surpresa? Ai, Jujuzinho, fala, acorda aqui. Não, não vou falar agora. Eu não posso falar agora. Leleco, cadê os dançarinos? Eles estão vendo o quê? Dançando? Não, calma, meu amor, que a noite é só uma criança. Eu tô aqui te arrumando, eu tô te ajeitando. Não, não precisa me ajeitar, que eu já tô ajeitada. A noite é uma criança, mas eu não sou. Eles têm que chegar logo, Leleco, senão a pessoa vai dormir. Eu acho que você não contratou ninguém. O baile nem começou e o Leleco já dançou, meu Deus do céu. Meu amor, amor da minha vida. Alguma vez eu já pisei na bola com você? Você quer que eu fale em orde alfabética? Não precisa, não precisa. Fiquem tranquilos, eu contratei um casal de... ...dançarinos. É. Ei! Que é o Antônio e a Maria. Tá, Leleco, é muito engraçadinho, mas eles têm que chegar logo, senão a gente vai dormir. Senhoras, senhores, senhores, é... Eu gostaria agora, Manu, com todo o amor do meu coração, pedir... Nossa, que homem lindo. Obrigado, Manu, eu sei que... Não é você que eu tô falando, Machadinho? Eu tô falando dele. Caciz, é bonito mesmo. É, por acaso foi aqui que pediram solicitar um professor de dança? Muito prazer, muito prazer, Machadinho. Eu sou Manuela, mas pode me chamar de Manu. Manu, é um prazer te conhecer, Manu. O meu nome é Antônio, eu sou professor de dança, fui contratado por um tal de Leleco. Oi, Robocop, tudo bom? Como é que tá? Tô do já, queridão? Mas eu sou o Leleco, tá? Prazerzaço mesmo, tá? E, aliás, parabéns. Calça justa, né? Tá super na moda, essas calças justas aqui, dá uma... Você tá escondendo alguma coisa? Não, senhor. Porque aqui não pode entrar armado, só pra você saber. E outra coisa, eu queria dizer o seguinte, cadê a dançarina que vinha com o senhor? Que dançarina, senhor? Não, faça assim comigo. Eu não sei que dançarina. Você sabe, eu contratei um casal de dançarina, né? O Antônio e a Maria. E o... O senhor confundiu tudo! Não existe Antônio e a Maria. O meu nome é Antônio Maria. Oh, meu Deus. Bem-vindos à primeira Lelequice da noite. Então, eu lhe peço desculpa, apesar de ter apreciado. Eu tô até mantendo o olhar aqui, porque... Poxa vida, hein? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, então, eu vou ter que pedir pro senhor ir embora, porque eu não contratar com o Guerno. Não, 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 não. Ele vai tentar, não. Deixa ele aqui. Não, na licença. Não, é porque era um dançarina. Ele não vai embora. Se você contratou ele pra animar a festa, ele vai ficar aqui pra animar a festa. Espera aí, espera aí. E se a questão é animar a festa, a gente pode pedir pro senhor Joga contar uma história dele aqui. Posso, ué, posso. Eu posso contar as histórias lá da roça. Oi, mas olha aqui. E você sabe o que você faz com essa roça? Vocês, tudo homem aqui, vão tudo plantar batalha. Ele vai ficar aqui, não é? Vai ficar. Não, não posso permitir que isso aconteça, porque o que acontece é o seguinte. O seu machadinho pagou por uma dupla. E veio só uma pessoa. Isso aí não vai gastar esse dinheiro à toa, não, viu? Olha aqui, Leleco. Quem manda no machadinho sou eu. E ele vai ficar, não é, machadinho? É. Aí quebra tudo.